Me dê meu chinelo para cá, homem. Mas você quer essa chinela para aqui, que é para trocar para cachaça, né? Homem, dê homem. Leva. Leva sua chinela, velho, seu capaça. Faça suas coisas aí. Se quiser ver que está toda quebrada, não tem quem queira não. Mário, 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 eu avisei, eu vou ser a ruma de ver, Mário. Se quiser... Você não me deu, me deu. Eu avisei, você arruma de ver, Mário. Se quiser, está aqui, aqui quer ter, não quiser pode ir simbora. Tá bom, tá bom. Fique bem quietinho, hein? Fique no seu canto, que eu vou beber a minha cerveja. Ai, o Lu! Oi. Papai Mário, você não tem pé de garrafa. Fale com a boca, menino. Fale com a boca o quê? E ela tem que dizer que dizer? Vai para lá, bicho corno. É o quê, rapaz? É o que você levou. Esse filho de quem? Rapaz, de seu João. De quem? Seu João. Qual o seu João? O seu João vai lá no final da rua, sem que é seu João não, que tem uma carroça. Seu ruma de menino. Ele é corno. Ele é corno. Corno é você, papai. Pegou sua mulher. Corno é brinjada. Peraí, seu pai o quê? Pegou sua mulher. Meninas, essas cores, meninas. Pegou sua mulher corno. E aí a rua está todo mundo aberto. Você é corno. Sua mãe sabe disso? Pô, você é corno. Sua mãe sabe disso? Corno. Me deu tempo de garrafa, Juroma. Ele é corno. Rapaz, vocês vão ficar brigando nessa caixada. Juroma, não sei como é que você quer andar no seu bairro não? Eu pôr com ele. Você é corno. Tá bom. Bebe. Bebe, ó. Bebe. Eu pôr com ele vizinho quatro horas. Eu pôr com ele que não chega. Eu pôr com ele que não chega. Quando está bem, mamãe. Pega um passagem com ela. Ei, para o vizinho, né? Para o vizinho. Você é corno. Você é corno. Para de falar. Você é corno. Deixa de jular, rapaz. Seu corno. Seu corno. Pode chamar. Pode chamar. Pode chorar, seu corno. Pode chamar. Chame. Você veio pegar alguém aqui. Tempero. Depois peça o tempero e vai embora. Deu tempero. Não corre embora não. Seu corno. Vai, patente e uma esponja. Escuta, seu bichinho. Seu corno. Quem é você? Para mandar os outros que vão... Olha aí. Ei. 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 Ei.